Música No programa Avanços e Desafios de hoje, que vai ao ar aqui na NBR logo mais às 8 da noite, a ministra da Cultura, Marta Suplicy, fala sobre o Vale Cultura. O benefício permite aos brasileiros, por meio de um cartão, ter dinheiro para gastar com livros, peças de teatro, shows e outros produtos culturais. Nós temos umas 1.500 empresas, 360 mil pessoas, trabalhadoras, que já estão com seu cartão, e que isso vai possibilitar as pessoas a irem num teatro, num museu, num cinema, comprar instrumento musical, ir em baile funk, desde que tenha DJ ao vivo ou profissional cantando. Então, tudo isso vai ser possível porque ele vai ter um cartão de crédito de R$ 50,00 depositados todo mês na sua conta.